Oi, olá! Hoje é dia 26 de outubro e hoje eu e a Elisa fizemos uma coisa, né Elisa? A gente veio ao médico que fica uma hora mais ou menos. Vamos ver o hospital onde a Elisa nasceu? Uma hora e meia de casa e a gente veio sozinha. Tem um papai que disse, geralmente o Renan vem comigo pra me ajudar, né? Mas hoje a gente veio sozinha e estamos testando, estamos desbravando em novos horizontes e a Elisa tá aqui, brincando, né Elisa? No carro, ó, tá de carrinho e daqui a pouco eu vou ser atendida e hoje a gente tá aqui na cidade de Matsumoto e então eu vou gravar um pouquinho do nosso dia pra você pra gente ir conversando e matar a saudade, né Elisa? Abre do... Abre a boca dela. A boca? Do quê? A boca dela. Ela tem boca? Aonde? Qual que é a boca dela? Minha nossa, a Elisa adora escavadeira, né Elisa? Como que fala escavadeira em japonês? Não sabe. Não sabe? Não. Paua? Chuveiro. Paua chuveiro. Ela adora, né Elisa? Que linda! Vamos ligar, Berta. Assim? Eu acho que não para. É. Liga ela. Liga ela, vem cá no hospital. Toda concentrada no adesivo. Tá colando adesivo? Tá. Olha. Livre e adesivo. É uma coisa que ela ama. Acho que as crianças gostam de adesivo, né? Número 41, eu sou a próxima. Tô esperando a pessoa que tá aí dentro. Eu sou a próxima que atende. Eu terminei o hospital, foi rapidinho e eu saí. Agora abri uma loja de departamento bem grande aqui perto do hospital. E a gente tá aqui na loja da Mood. Olha esse brinquedo. Aí tem esse espacinho aqui pra as crianças brincar. E eu tô aqui fora porque tem que tirar o seu aparte. Aí a Elisa tá, ó. Você gostou, Elisa? É madeira. É uma banheira. É? É uma banheira de madeirinha. Ai que gostoso, né? Parece tão gostoso. A da Mood. Eu adoro essa loja. Muitas coisinhas bem legais. Tem o site também. Eu olho muito pelo aplicativo da Mood e o site da Mood. Tô namorando aqui. Tô sentada aqui, ó. Pra ela brincar. Tô sentada aqui na pontinha. E a gente comeu uma frutinha. Mas a gente ainda não almoçou. É meio-dia e vinho. Que lindo. Deixa eu pegar. Nossa, é leve, né? Eu achei que era pesado. É bem leve. Bem levinho. Parece um ovo, né? É ovo. Não é ovo. Parece, ó. Olha o que a Elisa tá brincando. Olha só. Você gostou, Elisa? Gostou. Gostou. Gostou muito? Gostou. Gostou. Não. Você gostou do vaso, né? Razei no vaso. Tá brincando aqui na casinha. Coelhinhos. Ah, é uma gracinha, né? Olha só. Quero ver tirar a Elisa daqui agora, né, Elisa? Quero ver. Tá aqui, ó. Brincando no trenzinho. E eu tô aqui com bentôzinho. Conigiri e hambúrguer. Ela tá comendo. Eu trago assim, ó. Uma vasilhinha de vidro. E ela tá comendo. E eu tô tomando suco de maçã. E aqui tem a água da Elisa. Esse aqui é um papelzinho de um cartão. Porque eu esqueci meu cartão no carro. Aí eu fiz outro. Ah, que eu sempre esqueço. Aí fiz outro e deixei aqui na minha carteira. Olha só. É cartão de ponto, tá? Pra juntar ponto. Porque eu comprei um negócio ali. Aí fui juntar do ponto. Olha lá. Comprei esse supinho, óleo de coco. Depois eu te mostro o que eu comprei. Tem uma loja de coco. Olha lá a Elisa. Tá toda animada. Tem isso que eu vou tirar ela daqui? Não, mas ela foi super compreensiva. Ela tava brincando lá nos coelhinhos. Ela tá aqui, tá? Ela tava brincando ali nos coelhinhos. E aí eu falei pra ela assim... Elisa, mamãe... Eu cheguei bem pertinho dela e falei assim... Elisa, mamãe, tô passando mal. Porque eu tava com hipoglicemia. Eu falei assim... Eu preciso ir comprar um suco. Aí ela perguntou onde? Aí eu falei assim... Na maquininha. Eu falei assim... Vamos comprar o suco com a mamãe. E aí... Quando... A gente pode voltar aqui. Assim, pra pegar o suco. Mas eu preciso tomar o suco. Porque eu tô passando mal. Aí ela pegou e veio comigo. Ela sempre confia no que eu falo. Aí a gente tava indo... Eu lembrei que eu tinha... Olha a minha cabeça. Eu tinha comprado na lojinha suco de maçã. Aí eu falei... Elisa, mamãe, tem suco. Não precisa. Aí ela quis brincar aqui nesse trem. Aí a gente parou aqui. Olha lá. É uma árvore. Aí eu vou deixar ela brincar um pouco. E depois a gente vai pra casa. Porque é uma hora dirigindo. Aí ela brinca um pouco. Provavelmente ela come. Faz cocô. Brinca um pouco. Aí depois ela entra no carro e dorme. Né, Elisa? E é isso. Por enquanto. Agora a gente veio nesse corregadorzinho. Vai de novo, filha. Ela tava com vontade de vir aqui. Tá animada. Tchau. 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 Você gostou? Tchau. Tchau, mamãe. Tchau. Olha lá. Tem brincadinho lá naquele canto. Lá naquele cantinho lá. Tchau. 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 Ai, José, que cor que você quer, Elisa? Amarelo. Amarelo? Não tem amarelo aqui. Não tem amarelo aqui. Não tem amarelo aqui. Ai, não tem amarelo, filha. Eu quero um... Eu gostei desse aqui, ó. Desse cinza aqui, ó. Esse aqui. Essa cor. O que aconteceu, José? A bota caiu. Perdeu as botas. Perdeu as botas. Eu vou arrumar essa bota. Ai, 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 ai. Fica pra brincar. É? É aí que fica pra brincar. É aí que fica pra brincar. A Elisa solta pum e aí ela fica procurando. Né, Elisa? Cadê o pum pum? Né? Fica com medo. Fica com medo do pum pum. Ela fica com medo do pum pum. Né, Elisa? Olha, eu deixei bem... Ah, tá vendo? Eu tirei a mesa da sala de jantar. Não vou erguer muito ali, não. Eu não vou erguer muito ali, não. Porque você já viu, você já tá vendo um pedaço aqui, ó. Já coloquei tudo que eu trouxe da rua aqui em cima do balcão. E ali no cantinho tem roupa que eu deixei pra levar ali pra cima e eu não subi. Enfim. Aqui, ó, eu fiz uma mini decoração. Coloquei umas coisinhas assim, umas fotinhas. E deixa eu te mostrar como é que tá a sala. Olha, a sala ficou assim. Ali, ó, tá vendo? Não vê, não? Não, em cima do sofá, coloquei tudo ali, tudo que eu levo tá ali, ó. E aí, ficou bem aqui embaixo desse tapete. E eu tirei a calça e eu tô de meia. Tô só da parte de cima. E aí, aqui nesse tapete, embaixo desse tapete, tem um tapete elétrico. Porque daí fica bem quentinho. E aquela mesa que tá ali na sala, ela é mesa elétrica, tá? É pro inverno que usa assim. Aí ficou assim, ó, a nova disposição dos móveis. Mas aí, essa mesa tava guardada no sótão. E aí, no lugar dela, a gente desmonta, tá? Ela cabe certinho dentro do... Ah, ela tava dentro do armário. E a parte de trás dela, da outra, tá fora, sabe? Tá atrás do móvel. Lá nos escondidos. Isso aí, né? Hum, que lindo. É um emoji. É um emoji que eu ganhei da Kumadi, da minha amiga, faz anos. E aí, guardei. Hoje eu dei pra ela. Então, deixa eu te mostrar o tapete elétrico. É da mamãe do Mauro. Não, é da ele. Mamãe te emprestou. Mamãe te emprestou. Aqui, ó. Tá vendo? Embaixo do tapete, tem esse negócio aqui que ele ajuda... Você liga, né? E aí, deixa bem quentinho. E aqui ficou bom pra Elisa brincar. Ficou assim, tá? Tá sujo a casa. Hoje eu não limpei, tá, Bubsy? É o Bubsy. Né, Bubsy? Você não é Bubsy. Não? Você é o quê? Bebê. Bebê. Ai, que bebelinho. Então, agora são 4h20. Vou dar um jeito aqui nessas coisas que eu trouxe da rua. Tô com uma dor de cabeça. Vou dar um jeito nessas coisas que eu trouxe da rua. E vou ver o que eu vou fazer de jantar. Uma coisa bem fácil. Ah, não é minha sogra também aqui, tá, Buby? Você fala assim, cadê a neve? Cadê a sogra? Tá aqui. Não vem porque não quer. Naquela caminha. Ó, fica ali. Aqui tá o sofá, ó. Ó, fica ali, tá? Então, na minha história, continua aqui e continuarão até o dia que Deus levá-las. Sempre me perguntam e eu sempre que eu posso, eu as levo. Sempre que eu posso, eu as levo quando é um parque, um lugar que elas vão sair de casa, não pra ficar trancada dentro do carro, porque com certeza elas ficam melhores e mais à vontade ficando em casa. E assim, eu sozinha com uma criança e duas cachorrinhas, por enquanto, né, cidade que a Elisa tá, eu não consigo, tá? Então, assim, mesmo se eu for no parque com a Elisa, eu não consigo levar as duas e cuidar das três, entendeu? E então, assim, normalmente a gente faz isso quando o Renato tá junto. E quando eu vou acampar, é óbvio que eu levo a Nami, é só, porque eu vou passar dois dias fora de casa, um dia, uma noite dormir fora, eu não as deixo sozinha, tá? A não ser que eu tenha que viajar pra muito longe, aí, tipo assim, a gente pede, ou, normalmente a gente pede pro meu cunhado, o irmão do Renato, a gente deixa a Nami lá. Depois que a gente comprou a Sora, a gente nunca mais deixou elas aqui, tá? E pra ir pro Brasil, eu deixei no veterinário, tá? Eu deixei ela no hotelzinho. Então, é isso, mas é dessa forma que a gente faz. Se a gente vai pra um lugar que pode levar, que é longe, que a gente pode levar, a gente leva. Se a gente não pode levar, a gente pede pro meu cunhado. E se é muito, muito tempo, aí a gente recorre, assim, a opção que eu não gosto é do hotelzinho, sabe? O negócio ali da porta, ó, tá piscando, vieram entregar uma encomenda enquanto eu não tava, aí eles deixam um papel, o Fuzai Hiyo, e aí eu tenho que ligar lá, falar que agora eu já tô em casa, que daí eles vêm na parte da noite entregar, tá? Então, daqui a pouco a gente se fala. Então, kurekara imasu no de, nandidemo. Hai, hai, yuroshiku onigashimasu. Hai, tutsurei itashimasu. E aí você, acabei de ligar, aí você liga e bota, fala, né, que tem Fuzai Hiyo, e você fala o número do papelzinho, que ele deixa um papel, esse papel aqui, tá? Eu não vou mostrar porque tem as nossas informações. E aí eles vêm, porque eles têm vários horários. O horário de entrega aqui em casa é meio-dia, quatro horas, e agora já é o horário, já tá quase, já passou, né, o horário das quatro. Então, eles vêm agora só depois das seis, e aí eles trazem aqui. Agora eu vou tirar essa roupa, né, Elisa? Da mama. Tirar, eu vou trocar de roupa, tirar essa roupa aqui. Pelo menos o suéter, eu vou ficar só com essa camisetinha. Eu tô com uma blusa de manga comprida por baixo, eu tava com um blazer preto, e meu blazer ficou lá no carro, meu casaco de cima. E cuidado, tá? Eu acho que não vai sair não, se você ficar colocando. Saiu? Saiu, mas... Ai, deixa eu te falar, olha só. Tá vendo esse... Ai, eu tenho que tirar pó. Tá cheio de pó. Deixa eu te falar, olha só. Eu tenho que tirar pó dos móveis. Esse negócio aqui eu comprei no... Ai, como chama? Recycle Shop, sabe? Na loja de usados. E essa... Hortência... Ah, não foi na loja do pirata, não. Esse aí eu comprei lá no Recycle. Não foi no Recycle o mato, foi lá no Recycle mesmo. E... Que tem dois... Ah, a gente é brechoseira, né, Elisa? A gente adora, né? A loja dos usados. De quem? De quem que você gosta? Do pirata. Da loja do pirata e do hard-off? Hard-off. Também gosta, né? E da loja Dom Pamã? O Secando Estrita ela chama de loja Dom Pamã. Você gosta? Gosta. A gente adora, né? A gente adora o Recycle. Deixa eu terminar de te explicar. Essa... Flor que tá aí dentro foi da primeira vez que eu fui acampar esse ano. Na verdade, esse ano foi a primeira vez que eu fui acampar depois que a Elisa nasceu. E a gente tá muito animada. A gente ia esse final de semana. Mas tá vindo outro tufão. Me perguntaram sobre o tufão, né? Ai, desculpa quem perguntou. Tufão é o quê? Taifu. Tufão. Taifu. Taifu é igual tufão. Tufão é em português. Taifu é em japonês. E é um vento muito forte. Que azedo. Que azedo. Que perigoso. Azedo. A gente brinca que é pimentado, que é azedo. Né, Elisa? É uma brincadeira nossa. Te amo. Eu não gosto de azedo. Não. Não. O que é azedo? O que é? Li? Limão. Limão é azedo. Eles experimentaram, né? O que você achou do limão? Amargo. Amargo não. É azedo. E a curumi é o quê? É amarga? É. É? Tudo amargo. É tudo amargo. Curumi é o quê em português? Você sabe? Curumi. Em português? Em português. Como que fala curumi em português? Você sabe? Como chama? Como chama? Nó? Acho que você não sabe, né? A gente fala curumi normalmente. Nozes, filha. Em português é nozes. Ai, é o meu amor da minha vida. Amiga da mamãe. Ai, que coisa gostosa. Minha preta velha amada. Te amo. Mas é minha amiga. É minha companheira. É meu bebê, né? Bebeluzi. Então tá bom, Bubi. Porque senão eu fico aqui 20 anos falando. Coisa bonita. Te amo. Nossa, por quê? Vou beijar. Beijei. Dá um beijo em mim. O outro. O outro também? Cola um beijo na mão. Ai, que delícia. É assim que cola, tá? Na mão. Você aí vê aqui, ó, a foto. E se você bate a campainha, enquanto a minha... Ah, não tô em casa, né? Ele tira uma fotinha. E aí dá pra eu saber quem veio, a hora que veio e tudo mais. Ai, eu tô procrastinando. Tô com preguiça. Não é que tô com preguiça, eu tô cansada, né, Elis? Tô cansada. Vira pra lá, porque tem... Hã? Quê? Não vou nem virar pra lá, porque tem um bagunça que eu tô procrastinando. Tô mesmo, tô cansada. Então tá. Você quer? Ah, é uma novidade. Olha só. Tá livre. Leva e solta. Tirei a seca. Né, Elis? Tirei. E aí eu tava vendo assim, o que a gente vai fazer de jantar? Troquei. Coloquei uma calcinha de pijama e vou fazer a bisteca. Você quer cola? Mas eu vou te dar um colo antes, né? Um colo de carne. Um colo de carne. Ah, é outra brincadeira. A gente sempre fala que é colo de quê? Ah, é colo daquilo que a gente tá fazendo, né, meu amor? É colo de quê? É colo de bisteca de... Carne. Bisteca de carne. Vou fazer isso aqui, ó. Tá congelada, mas eu vou deixar... Eu vou descongelar aqui na função do meu forno. Não é taco. Botanico. Carne de porco. Taco é polo, tá? E aí eu vou fazer isso aqui. Arroz tá pronto, feijão tem congelado e vou fazer uma saladinha que também já tá picada. A gente vai comer. Yummy, yummy. Tá bem gelada. Tá bem gelada. Olha só, Bubi. A intimidade da vida das pessoas. Aqui é toda a minha sessão de salada. Eu compro, né, e aí aqui tem alface, ali tem komatsunai, aqui já tem uma pica prévia, que se eu tenho fome eu como. E aqui tem repolho. Aqui tem gilet de morango que eu fiz, aqui tem uva, e aqui tem pão da Elisa, pão. Ah, aqui tem macarrão que eu cozinhei e molho. Tudo que sobra, tipo, das refeições, as sobras de comida, eu guardo aqui. Então eu venho e dou uma olhada, ó. Tenho bastante, tenho dois potes de molho. Vou cozinhar mais um pouco de macarrão. Acho que é isso que a gente vai comer hoje. Mas antes, eu vou guardar isso aqui. Aqui, ó. É, e tem que dar um colo pra essa menina. Aqui, ó, tem insumos. E aqui tem fralda pra jogar no lixo de fralda. Mamãe, errou! Mamãe vai dar um coco de colo, que fica aqui, ó, na lavanderia. Deixa eu não jogar na cozinha, não. Deixa só o cocô que eu jogo direto no meu lixo, sabe? E aqui é a lavanderia, ó. Gubis, hoje você tá caseira, hein? Você tá em casa. Você tá bem, bem caseira. Tem umas bagunças ali, sabe? Ali assim, mas a gente finge que não vê. Essa protuberância aqui é a minha bomba, que tá bem aqui na frente, porque essa calça não tem bolso, tá? Então, ali, ó, eu guardo as roupinhas da Elisa, que ela tá usando, da estação. E porque fica mais fácil eu pegar. Na primeira gaveta tem um monte de coisa micelândia, coisa normalmente artesanata, as coisas micelândia. E aqui é os nossos pijamas. Na segunda, toalha limpa. Na terceira, pano de chão. E do lado, bolsinhas térmicas. E na última, é coisinha da Nami, da Sora, que eu coloco. Mas depois, se você quiser, eu faço um tour pra você, mostrando mais direitinho. Colo pra essa menina. Colo pra essa menina. E essa menina que é muito colo, meu Deus. Escavadeira. Como que fala em japonês? Como que fala a escavadeira em japonês? Burudosa. Burudosa é pra carregadeira. Eu quero. Burudosa é pra carregadeira, ela adora. Paua? Paua. Paua Choubeiro. Paua Choubeiro é escavadeira. Quem gosta de escavadeira? A Elisa gosta. A Elisa gosta. Vamos mostrar a sua escavadeira? Do Ampaman. Vamos lá mostrar? Tá. Uiça, uiça, uiça. Que bebê pesado. Que linda. Você levou ela hoje? Onde? No hospital? Levou. Levou, né? A gente brincou de... Opa! Caiu, filha. Desculpa. A gente brincou de escavadeira lá no hospital, né? E de? Baikinho? De baikinho ufo também, né? E de? Sol. E de sol. É o sol. Ó, filha. Eu tô derrubando tudo. Desculpa. Bom, eu vou lá, tá? Daqui a pouco eu vou. Vou lá. Esticou? Esticou? Gira, 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 gira. Vai lá, Elisa. Encolhei. 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 Renacona 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 E a compra da internet É um caso sério Ah, isso porque eu ainda não mostrei A sua faca nova Sua outra faca Chegou Ai, eu tava aqui, a gente tinha esquecido O Renan já chegou já faz umas duas horas Renacona Que que é isso? Quem adivinha o que eu tenho na mão? Meu Deus Quem adivinha o que eu tenho na mão? Elisa, vem pra cá Espera ela vir pra cá Vem, fica aqui que é perigoso O que o papai tem na mão Renacona 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 Meu pai amado E aí? Foi Superou suas É, quer dizer Atendeu suas expectativas Fiquei feliz Fiquei feliz que veio a capinha Olha Nossa Uau Viu? Vi Ai, Elisa Vem pra cá Vem Olha lá O papai tá com machado É muito perigoso Muito perigoso Minha nossa O que que você vai fazer com isso? Elisa Não pode vir no papai Quando o papai tiver com isso O que que você vai fazer com isso? Eu vou fazer Vai cortar madeira Vai cortar madeira Vai cortar madeira Ai, meu pai Até Bonito, né? Tadam Tadam Biblioteca Não sei onde que tá E aí Cheguei lá Tava fechado Vamos Mostra pra mamãe A gente veio catar folha Né, Elisa? Faz dias que ela queria catar folha Que lindo Olha o chão Que lindo Ai, é a minha situação preferida É muito bonito Ai, Bubis Me segue no Instagram Que vocês falam que fica com saudade Mas segue lá no Instagram Eu Fico com medo do caule da árvore Fico com medo do caule da árvore Tem uns tronco bem grande no chão É só um caule É um pequeno caule Não tem que ter medo Eu vou dar aquele pequeno caule Não precisa ter medo desse pequeno caule Tá tudo bem Eu te dou Tá bom? Aqui na onde? Aqui no parque Vem Ai, que coloro gostoso Então, Bubi Me segue no Instagram Porque Você pode Me ver todo dia Assim Não posso muito lá não Mas Enfim Talvez você mate a saudade Mais que aqui Olha lá Meu carro está parado lá E eu estou aqui Ai, está tão lindo Vou te mostrar, tá? Você quer ir no escorregador? Quero Quero Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Uma folha da árvore Onde você vai colar a bandeja? Aqui na costa. O que aconteceu nas suas costas? Tai. Agora você está toda dolorida para colar a bandeja? Já tem um no dedo. Já tem um no rosto. Onde mais você quer colar? Aqui. Na barriga. Na barriga também? E Sara, se colar a bandeja? Sara. Olha só. Está toda dolorida. O que é? A doiria falou bye bye, isquilinho. Bebê isquilinho. O que eu quero? 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 A coba está querendo usar o banheiro e o banheiro está limpando fazer o sode nele. O que eu quero saber? Eu quero saber mais sobre o sode nele. Mas eu quero saber. A escova lá a forma. A escova lá foi assim. O que é que a água está lavando no banheiro? E o que mais? A capa está vendendo o cocó. Conta a história do papai e do papai. Eu não sei. Conta a história do papai. Conta a história do papai.